Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como limpar o cache do aplicativo Microsoft PowerPoint no celular Samsung, mas antes disso gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de limpar o cache do aplicativo PowerPoint e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vir aqui embaixo em aplicativos e procurar aqui pessoal PowerPoint. Está na letra P, está lá embaixo. Está logo aqui, eu clico. E aí gente, eu venho aqui embaixo em armazenamento, eu clico e aí eu venho aqui aqui embaixo no canto direito em limpar cache, tá? Bom, vou para a tela inicial do meu celular somente para ensinar a segunda forma de limpar o cache do aplicativo PowerPoint, tá? Então eu clico e seguro firme no aplicativo PowerPoint e venho aqui em cima neste ícone círculo, eu clico, novamente venho aqui embaixo em armazenamento e aí eu venho aqui embaixo no canto direito em limpar cache, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica, até a próxima, tchau, tchau!